Ok, chegando com o vídeo a respeito de hardware, esse vídeo é de como encontrar componentes em curto através do superaquecimento. É um vídeo extremamente segmentado, específico para técnicos, por isso eu sei que vai dar muito poucas views, mas se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com esse vídeo já estarei satisfeito. São quatro métodos diferentes para encontrar componente em superaquecimento numa placa. O primeiro método é você ligar essa placa em uma fonte de alimentação e utilizar a câmera térmica. Você liga a placa e através da câmera térmica e os diferentes tons de cores que vai aparecer na imagem, você vai saber através dessas cores quais os componentes que estão superaquecendo, certo? Só que é um procedimento um pouco caro, extremamente caro, apesar de ser limpo e rápido, o custo benefício nem sempre o melhor, porque poucas pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de ferramenta. O segundo processo, a segunda maneira de fazer isso é através do spray congelante, que também é um procedimento bastante eficiente, mas nem sempre é tão interessante financeiramente porque é um pouco caro também. Claro, não tão caro quanto a câmera térmica, mas ainda é um pouco caro e esse esprego violante nem sempre dura um tempo satisfatório, tá? Então nem sempre é a melhor opção. A terceira opção que eu vou mostrar para vocês, que eu considero o melhor custo benefício, é utilizar o breu, tá? Que ele funciona de uma forma bem parecida com o spray congelante, só que ele é muito, muito mais barato que o spray. O breu se encontra aí na faixa de 10 a 20 reais no mercado, certo? E é extremamente efetivo no teste. A quarta e última opção é vocês utilizarem o dedo. Liga a placa na fonte de alimentação e vai tocando com o dedo em busca do componente que está aquecendo mais. Só que eu não aconselho muito utilizar o dedo, por quê? Por causa da energia eletroestática, o nosso corpo gera energia eletroestática, né? Se você está com uma placa já energizada e coloca o dedo, o seu dedo é um condutor de energia também, seu corpo conduz energia. Então você pode criar novos pontos aí de curto fazendo isso, deixar a placa ainda pior do que já está. utilizar. Então eu aconselho utilizar, entre essas opções, né? O melhor custo-benefício que é o breu, certo? Então eu vou mostrar para vocês na sequência como utilizar o breu para fazer esse teste de superaquecimento. Ok? Vamos lá. Ok, então vamos lá. É o seguinte, eu ainda não liguei a placa na fonte de alimentação. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar o breu. Ferro pré-aquecido, vou jogar o breu em cima do componente, certo? Só depois disso eu vou energizar a placa. Então o segredo para você aplicar o o breu é você molhar a ponta do ferro e já jogar com dando toquinhos assim, tá? Em cima do CI. Molha a ponta e já dá toquinhos em cima do CI. Praticamente empurra a fumaça para cima do CI. Dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Perfeito? Bom, agora que eu já joguei o breu aqui em cima do CI, vocês perceberam que eu praticamente empurro a fumaça para cima do componente. É assim que vocês tem que fazer, ok? Agora eu vou energizar a placa. E aí o componente que dissipar o breu primeiro é o componente que está em curto. Está gerando o superaquecimento. Ok? Vamos lá. Vamos ver. Olha lá. Estão vendo? O componente que dissipou o primeiro breu foi o Power Manager, o CI gerenciador de energia. Certo? Então é assim que vocês vão descobrir o componente com superaquecimento utilizando o breu. Tá? Tanto que na minha fonte de alimentação está informando aqui um consumo de 2.1 amperes. Ou seja, tudo que eu estou entregando para a placa de corrente, 2 amperes, está sendo consumido. Isso aí já denota um curto total. Tá? Então é isso. É assim que vocês vão fazer o teste utilizando o breu. Esse teste pode ser feito em placas de celulares, tablets e também de notebooks. Aqui no caso eu utilizei a placa de um tablet como exemplo. Ok? Então agora vamos para a parte final onde eu passo algumas informações adicionais. Certo? Então vocês perceberam que antes de aplicar o breu eu falei, vou aplicar o breu no CI. Por quê? Porque eu já sabia que o problema era no CI. Certo? Só que vocês não vão aplicar o breu em um componente específico. Vocês vão aplicar em uma ilha, em uma área específica que engloba vários componentes. Certo? Porque eu já tinha feito o teste antes com o breu e eu já sabia que o problema era no Power Manager. Tá? Mas vocês vão fazer a aplicação por área. Tá? Para saberem se o problema é no Power Manager, memória flash, processador, capacitor, diodo, bobina. Enfim. Certo? Então, por exemplo, vocês vão aplicar ali em toda a circunferência que envolve ali o Power Manager e em cima do próprio Power Manager. E pode ser que de repente seja um capacitor. Aí vocês vão ver esse capacitor dissipando o breu antes de todos os outros componentes. Aí vocês saberão que esse componente é o componente em curto. Certo? Se vocês tiverem um microscópio, vocês vão poder ver com mais detalhes. Ou até mesmo uma lupa de aumento também já será o suficiente. Certo? E aí como vocês devem proceder no verso que verificarem que o problema é, por exemplo, em um CI, em um Power Manager. Vocês podem primeiro tentar recuperar esse CI através de um Reflow. Que é para vocês aquecerem esse componente, por exemplo, a 380 graus Celsius, vazando 3 de 30 a 40 segundos. Porque se for algum tipo de problema de esferas, se tiver bols de solda embaixo do CI, uma encostando na outra. De repente você aquecendo esse CI, essas esferas de solda se desprendem. Aí o CI volta ao normal. Esse superaquecimento, esse curto vai embora. Mas é muito difícil esse tipo de procedimento dar certo, tá? Geralmente o procedimento padrão mesmo, tá? Se de repente você tentar fazer o Reflow e não funcionar, o procedimento padrão é você pegar o número do modelo do CI, né? O código do modelo do CI e pesquisar na internet e comprar um CI novo para repor esse CI. Ou, se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro dessa cidade, você tenta encontrar em lojas físicas. Mas é difícil encontrar em lojas físicas, tá? Esses componentes são muito complicados de achar. É mais fácil eles encontrarem na internet. E aí, você tem que retirar esse componente com a estação de ar quente. Se necessário fazer o Rebolem no CI novo e soldá-lo de volta na placa, ok? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Saúde e paz para todos. Um forte abraço e tchau!